Não entende o sumiço de todas as mães da cidade, mas as investigações vão continuar e... e... Boa! Eu quero a minha mãe! Eu quero! A Mônica desligou a televisão. Estava tão triste. Papai, aonde o senhor vai? Ah, até a casa dos seus avós. Eu não demoro. Estive pensando. Quem sabe a mamãe resolveu ir visitá-los de repente. O senhor acha? É uma possibilidade, mas não se preocupe muito, tá? Vamos, Floquinho. Cheile, cheile. Cebolinha, o que está fazendo? Eu e o papai vamos plocular a mamãe. Vamos, Floquinho. Ela é este o sapato que ela estava usando. Encontre o lastro. O Floquinho saiu correndo. Volte aqui, Floquinho. Você tem que cheilar o sapato. Mãezinha. Uhul. Não sei, não. Mas acho que esses métodos de procura não vão dar certo. Eu estava pensando a mesma coisa, Mônica. Magali, o que faz aqui? Bom, o papai saiu para procurar a mamãe e eu não consegui dormir. Nem eu. Ai, Mônica. E a gente reclamava das nossas mães. No fundo, elas só querem o nosso bem. É. Onde será que elas estão agora? Sei lá. Só se a gente também fosse mãe para saber. Magali, que grande ideia. É isso mesmo. Isso o quê? Para encontrar as nossas mães, vamos virar mães também. Hum, tá louca? Pelo que eu sei, é meio complicado. Tem que casar, esperar a cegonha. Ô, Magali, não é de verdade. Vamos só fazer de conta. Precisamos de umas coisas lá de casa. Depois, prontinho, Magali. Que tal estou? Hum, quer mesmo saber? Bem, eu preciso parecer uma mãe. Agora, deixa eu subir no seu ombro. Não sei por que tenho que fazer a parte de baixo. É que eu sou mais desembaraçada. Ufa, já pensou em fazer regime, Mônica? Hum, até agora não aconteceu nada. Uf, uf. É bom que aconteça logo. Já sei. Vou imitar uma mãe. Cadê o meu coelhinho? Ui, ui. Cadê o filhinho da mamãe? Já escovou os dentes? Come tudo para ficar bem fortinho. O quê? Ainda vendo televisão? Já para dentro. Nã, 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 nã. Essa não. Como fomos deixar escapar uma mãe? Se o chefe souber, vai ficar louco da vida. Mas é fácil resolver isso. Tá com fominha, tá? Mamãe já vai preparar um mingau. Gaú. Uai. Ai. Ai. Ufa, que tombo. Reclamando do quê? E eu que fiquei aqui embaixo? Ui. Nunca mais me chame para ficar embaixo. Bem-vindo alguém. Olá, minha senhora. Seja bem-vinda. Onde estou? E quem é você, seu feioso? Exijo que me tirem daqui. Calma, calma. Todas reagem assim, mas logo vai se acostumar com o seu novo lar. Novo lar? Em breve saberá de tudo. Agora devo levá-la para junto das outras mães. Ouviu isso, Magali? Acertamos em cheio. Sigam-me. Vamos. O vestido rasgou. O que é isso? Vocês não são mamãe? Ah, mais um dia vamos ser. Silêncio. Vocês são espiãs. Tenho que levá-las ao chefe. Ele saberá o que fazer com vocês. Epa, parece que as meninas estão numa bela encrenca. O que acontecerá? Fim da primeira parte. Quem pode ser esse chefe, Mônica? Ora, elementar, minha cara Magali. Quem mais vive nos subterrâneos e é tão malvado? Parte 2. O complexo de Frédipo. Só pode ser um capitão feio. Ó, Mônica e Magali estão prestes a desvendar o mistério das mães desaparecidas. Feio é a vovozinha, ouviu? Como ousam vir me ofendendo assim? São espiãs, chefe. Espiãs, hein? Já cuido delas. Cadê minha chupeta? Quem é você? Meu nome é Frédipo da Silva, mas podem me chamar de Grande Mestre. E senhor Frédipo. E vocês, espiãs, o que fazem aqui? E...